Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Jack. Esse aqui é o Dumanque Tattoo. Espero que esteja tudo massa com vocês. Tudo bem comigo que está tudo na paz e graças a diar. Domingão, estava em casa, deu vontade de tatuar. Estou aqui no estúdio e resolvi fazer o que? Gravar o vídeo para vocês, o vídeo antes. Fazer um workshopzinho aí, já aproveitando. Vai ser o workshop na pele artificial. Espero que vocês curtam. Se tu já curtiu a ideia, tu já deixa o like para fortalecer. Se tu ainda não é inscrito, se inscreve. E esse vídeo aí vai ser dividido em algumas partes, acredito eu. Por conta da demora, né? Do tempo que vai demandar para poder fazer. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas na sequência desse aqui já vai vir outro já. Se for preciso, vai vir outro de novo também. Mas é isso aí. Vamos embora para o vídeo. Eu vou mostrar agora para vocês a arte. Que eu montei ali, peguei umas referências da internet. Para poder, a gente está fazendo esse workshop aí. Vamos lá para vocês verem a arte. Então, galerinha, a arte é essa daqui, ó. Essa referência é da Catrina, peguei na internet. Da Rosa também. Fiz a junção. Coloquei essas linhas ali para completar o cabelo dela, né? Para preencher bem a pele artificial. E é isso aí. Provavelmente vai ser dividido aí em várias partes desse vídeo, galera. Para não ficar muito grande, beleza? Por conta do tempo que vai levar. Ano que vamos. Workshopzinho preto e cinza aí, realista. Pronto, galerinha. Decalco feito. Agora vamos aplicar na pele. Estou seguindo a dica de um seguidor meu lá do Instagram. Que me deu uma dica de limpar a pele antes, galera. Com álcool. Que vai ficar melhor de pegar. Pelo que eu vi, quando eu passei com álcool, ela já deu uma limpada. Como se tivesse uma camada realmente de gordura que atrapalhasse. Eu acredito que vai dar bom. Eu queria agradecer a ele. Não sei se ele está aqui pelo YouTube também. Gratidão, mano. Pela dica aí. Você já copia aí que não dá nada, galera. Quando for utilizar a pele, hein? Limpa com álcool antes. Vamos ver se dá certo aí. Não acredito que sim. Pelo que eu já vi. Olha isso aí. Vamos que vamos. Vou organizar aqui as coisas. Não, na verdade eu vou colar logo o decal. Que vocês vão acompanhar. Vamos lá. Pronto galera Realmente pegou um pouco mais Pegou bem mais vivo na verdade Do que sem utilizar o álcool Acredito que vai afirmar melhor também É isso aí Preparar aqui a bancada, organizar Quando tiver a bancadinha pronta eu volto Para mostrar a vocês o que eu vou estar usando de material Para apresentar isso aí Beleza Pronto galera De agulha para pintura a gente vai utilizar Magnus de 9 E RL de 5 Para trás RL de 5 para trás Vou estar utilizando os dois grips De alumínio da Electric Ink Essa aí Bandagem, a tinta eu vou utilizar essa Aerial Work Eu já Essa minha tinta aqui Ela já está diluída com água Para ficar mais fraca Para poder trabalhar Sossegado na pela artificial Então é isso aí Já está aqui Posicionar a câmera Dá pau no gato Marcha no sistema Vamos embora Bora lá galera Dar início aí A brincadeira Para diluição galera Eu vou estar utilizando aqui Um botox cheio né De preto E o outro cheio de diluente A medida que eu vou fazendo Eu vou intercalando Entre o preto puro E o preto com diluente Eu não utilizo mais nenhuma medida Como mistura né Logo de início aqui Eu vou começar com Com a parte de baixo aqui Que vai ficar preto né O preto chapado Geralmente quando eu vou fazer o preto Eu já começo com o preto Então vamos dar início aqui Dessa forma né Não poderia ser diferente Dessa forma né Como em tudo que a gente quer fazer na vida, requer muita paciência. Já vou deixar a dica para vocês aí para quando vocês forem tentar fazer e estudar o mais devagar que vocês puderem para conseguir fazer o melhor possível, estou fazendo rápido aqui assim porque eu já estou habituado galera, com a movimentação que tem que fazer com a movimentação. Por enquanto eu estou utilizando ainda só o preto cruzado. Tem que tomar um cuidado vocês estão vendo aí né, passando vaselina sempre antes de aplicar a tinta para poder facilitar na hora de fazer a limpeza do excesso da tinta galera. Se não eu complico minha vida, eu acabo melando muita pele, está ficando meio complicado para tatuar. Então é sempre bom manter essa limpeza aí durante o processo da tatua para facilitar a visualização do que você está fazendo. Está ficando bacana, vai garantir um resultado melhor para o seu trabalho no final. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.